Na nossa vídeo dica de hoje, eu vou te mostrar como fazer esse ponto bem fácil e versátil. Ele pode ser aplicado em diversas peças e ele é composto por apenas duas carreiras. Então, nós fazemos a carreira de base, depois fazemos essa carreira aqui de leque e ele dá esse resultado aqui. Fica bem legal pra você produzir diversas peças. Então, aqui eu vou iniciar uma base com aproximadamente 37 correntes pra confeccionar aqui a nossa amostra. Então, aqui eu tenho as minhas pequenas amostras de correntes, a quantidade aqui mínima pra gente fazer a nossa amostra. Então, aqui eu vou voltar na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira. Eu vou voltar na décima segunda corrente, ou seja, na correntinha de número 12 daqui da nossa base. Então, voltando aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Vai ficar desta forma aqui. Trabalho quatro correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Olha só como fica aqui o nosso primeiro motivo. Então, ficamos aqui com quatro correntes aqui de espaço, três pra subir e mais quatro de espaço. Por isso, nós voltamos aqui na corrente número 12. Feito isso, faço quatro correntes. Duas, três, quatro. Pulo quatro pontos de base, quatro correntes de base. Então, pulo uma, duas, três, quatro. Vou lá na quinta e faço um ponto alto. Ficando assim. Quatro correntes novamente. Uma, duas, três, quatro. Pulo quatro correntes de base. Uma, duas, três, quatro. Vou lá na quinta e faço um ponto alto, quatro correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando desta forma aqui. Quatro correntes novamente. Trabalho aqui pulando um, dois, três, quatro pontos de base. Ponto alto. Quatro correntes. Pulo um, dois, três, quatro correntes de base. Vou lá na próxima, que é a quinta, e faço ponto alto. Quatro correntes. E ponto alto no mesmo lugar. Olha só como vai ficando a nossa primeira carreira. A partir da segunda e da terceira carreira, aí você consegue ter uma noção ali de como ficam os nossos pontos. Então, trabalho mais quatro correntes. Que é pra finalizar a nossa carreira. Pulo quatro correntes de base. Uma, duas, três, quatro. Vou lá na quinta. E trabalho um ponto alto. Observe que eu finalizei aqui a minha carreira, assim como eu comecei. Com quatro correntes e um ponto alto. Então, a gente precisa finalizar desta forma aqui. Agora, pra gente começar a nossa nova carreira, a gente vai trabalhar cinco correntes. Uma, duas, três correntes aqui. Então, a gente vai trabalhar, na verdade, três correntes para subir. E mais aqui, duas de espaço, totalizando cinco. E aí, eu viro a minha peça e venho pra cá, pra esse espaço aqui. E trabalho três pontos altos. Então, eu venho aqui no meio desse meu Vzinho, trabalho três pontos altos. Um, dois, três. Ficando assim. Duas correntes e mais três pontos altos no mesmo espaço. Então, a gente vai fazer aqui um leque. Mais três pontos altos. Um, dois, e três. Vou aqui pra minha próxima alça, que eu tenho aqui de quatro correntes, prendo com ponto baixo. Sem fazer corrente, sem nada. Olha só como ele ficou. Quatro correntes. Ponto baixo aqui na minha próxima alça. Laço o meu fio e já venho pra cá, pra esse meu espaço aqui, onde eu tenho o meu Vzinho, trabalhar outro motivo como este aqui. Então, eu trabalho três pontos altos. Duas correntes de espaço. E mais três pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Um, dois, e três. Feito isso, trabalho aqui nessa minha próxima alça. Um ponto baixo. baixo, quatro correntes, ponto baixo no meu próximo espaço. E trabalho aqui, novamente, outro leque dentro do meu V. Que são três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos aqui no mesmo lugar. Um, dois, e três. Pra finalizar a minha carreira, eu trabalho duas correntes. E um ponto alto aqui na minha terceira corrente. Conto um, dois, vou lá na terceira e prendo com ponto alto. Se você não quiser fazer o ponto alto, aqui dentro da corrente, não tem problema. Você pode pegar aqui no meio também, que fica bom. Olha só. Agora, nós vamos dar início à nossa próxima carreira. Então, fazemos novamente aqui as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Que são três para subir e duas de espaço. Viro a minha peça e trabalho um ponto alto aqui dentro dessa alça de duas correntes. Ficando assim. Trabalho quatro correntes. Duas, três, quatro. E faço um ponto alto aqui dentro dessa alça de duas correntes. Ficando assim. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E aqui dentro dessa minha alça de quatro correntes que eu tenho à frente, eu vou fazer um ponto alto. Quatro correntes. E um ponto alto no mesmo lugar. Então, a gente vai trabalhar aqui a nossa base, pra depois fazermos outro leque como esse. Quatro correntes. Dentro do leque, a gente trabalha um ponto alto. Quatro correntes novamente. Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer o meu Vzinho pra receber ali os meus pontos altos depois. Então, faço ponto alto. Quatro correntes. Ponto alto no mesmo lugar. Formando assim o meu outro Vzinho. Olha só. Quatro correntes. Ponto alto em cima do leque. Faço aqui duas correntes. E aqui dentro desse espaço que eu tenho aqui, que é o último pra fechar, eu vou trabalhar um ponto alto. Duas correntes. E um ponto alto no mesmo lugar. Observe que aqui eu finalizei a carreira assim como eu comecei. Ok? Aqui no final, eu disse pra você duas, são quatro correntes, porque aqui eu também tenho quatro no início. Então, são quatro correntes. E aí que eu faço ali o meu ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Agora sim, está correto, olha só. Terminamos como a gente começou. Agora, vamos dar sequência à nossa próxima carreira. Uma, duas, três correntes que equivalem a um ponto alto. Viro a minha peça. Trabalho aqui dentro desse espaço, aqui dentro desse meu vizinho, mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Totalizando aqui, quatro pontos altos com as três correntes que eu subi. Venho pra esse meu espaço aqui, que eu tenho aqui, e trabalho um ponto baixo. Quatro correntes, duas, três, quatro. Ponto baixo aqui nessa minha próxima alça. E dentro desse meu espaço aqui, eu trabalho três pontos altos ali pra formar o meu leque. Duas correntes e mais três pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Um, dois, e três. Olha só como ele vai ficando alternado. Então, aqui eu tinha um leque aqui, agora eu tenho aqui. Na próxima carreira, eu vou ter ele aqui. E aí, voltando sequência. Próxima alça ali, ponto baixo. Quatro correntes. Ponto baixo na próxima alça. E lá dentro do meu V, eu vou trabalhar ali pra fazer o meu leque. Então, vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntes. E três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. Ponto baixo na minha próxima alça. Quatro correntes. Ponto baixo na minha próxima alça. E aqui dentro desse meu espaço, desse meu Vzinho, eu trabalho quatro pontos altos. Assim como eu fiz lá no início. Um. Dois. Três. E quatro. Ficando desta forma aqui. Agora, a gente vai trabalhar novamente, preparando aqui a nossa base pra fazer os nossos pontos ali de leque. Então, eu vou fazer ali. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Viro a minha peça, trabalho ponto alto aqui dentro. Dessa minha alça. Ponto alto. Quatro correntes. Ponto alto no mesmo lugar. Olha só. Então, aqui a gente tá repetindo a nossa carreira aqui. No caso, a gente tá repetindo essa nossa primeira carreira aqui. Então, a gente vai trabalhar quatro correntes. Ponto alto aqui nesse espaço. Olha só. Então, a gente vai trabalhando desta forma, alternando as carreiras, até que a gente tenha aqui o nosso tamanho desejado ali da nossa peça. Ele é bem versátil e bem prático de ser feito também. Que ele é composto por apenas as duas carreiras. No caso, a de base e essa daqui. E a gente vai confeccionando ali conforme o tamanho desejado. Olha só que legal que ele fica. 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 Olha só que legal que ele fica.